E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, sua saúde de forma geral, prevenir doenças e realmente viver no melhor do que você pode viver, do que seu corpo pode performar, se desempenhar em cada atividade do seu dia a dia. E o assunto do vídeo de hoje é sobre pressão alta. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, sobre nutrientes que podem melhorar, sobre suplementos que são essenciais para prevenir a pressão alta, para melhorar para quem tem pressão alta, talvez até curando. E hoje eu estarei falando de forma generalizada, ações no seu dia a dia, dicas, hacks que você pode fazer para melhorar o seu quadro de pressão alta, chegando à cura, e dependendo da gravidade, se for muito, muito, muito grave, mas reduzindo aí a quantidade de remédios e a dosagem deles também. Porque geralmente quem tem pressão alta, talvez não no começo, mas no médio e longo prazo a tendência é tomar dois, três ou até mais remédios e mais de uma vez por dia. Então, se atente a esse vídeo, porque ele realmente vai te passar conhecimento de fundamental importância, não só para prevenir a pressão alta, mas se você já tem para melhorar de forma significativa ou até curar o seu quadro de pressão alta. Começando, assim como qualquer mudança na saúde, o pilar principal é a alimentação. Você deve realmente buscar uma alimentação saudável, com alimentos naturais que são providos pela natureza, que realmente vão ser aqueles que vão nos trazer benefícios, que vão regular nosso corpo de forma metabólica, de forma hormonal, e consequentemente também tendo impacto na nossa pressão alta, regulando a nossa pressão, deixando aí o coração bombeando, tanto na frequência ideal, na frequência boa, como na força dessa batida, ou seja, na pressão boa também. Então, uma alimentação com produtos de origem animal, naturais, se possível orgânicos, legumes, vegetais também, hortaliças, se possível orgânicos, sem agrotóxicos, é o ideal. Mas claro, mesmo com agrotóxicos, mesmo com pesticidas, o que quer que seja, esses alimentos são muito mais saudáveis do que você se empanturrar, se encher, comer diariamente pizzas, sorvetes, lanches, macarrão, carboidratos refinados, farináceos, massas, refrigerantes e assim por diante. Enfim, qualquer produto industrializado que tenha nos seus ingredientes açúcares, óleos vegetais hidrogenados, gorduras trans, como a margarina, não a manteiga natural e verdadeira, mas a margarina, como açúcares, né, de forma geral, já mencionados, nas suas diversas formas, né, não só açúcar escrito, mas nas suas, tem mais de 20, 25 formas também que o açúcar existe, né, então se atente a isso. Também nos produtos industrializados que são cheios aí de conservantes, corantes, petroquímicos, sintéticos, desenvolvidos em laboratórios que realmente no médio e longo prazo causam diversos malefícios. Sem contar também as particularidades de diversos produtos que tem no nosso Brasil, né, já que a Coca-Cola é prejudicial em qualquer lugar do mundo. Mas tem uma substância, eu não lembro agora se é o caramelo coatro, né, que é comprovadamente cancerígeno, ou se é um corante, né, que eu confundei os dados, porque tem vários dados de vários produtos e corantes sintéticos, mas não sei se é o caramelo ou se é um corante específico lá. Mas, enquanto nos Estados Unidos é 9 microgramas, eu sei que é 9, 15 microgramas por litro, ou por lata, alguma coisa assim, aqui no Brasil é 297. Então, olha a diferença gigantesca, né, sem contar também que é muito mais açúcares, eu esqueci a proporção, mas qualquer pessoa que vai pra Europa ou pra Estados Unidos fala que a Coca do Brasil é a melhor, porque realmente aqui tem muito mais açúcar, ou seja, é mais viciante, é mais palatável, é mais sódio também, enfim, isso não só com Coca-Cola ou com qualquer refrigerante, mas com qualquer outro produto também, né, não todos, alguns outros são piores em outros locais do mundo, mas enfim, industrializado, por melhor que seja, ele é prejudicial e é muito pior do que um vegetal, do que uma carne com agrotóxico. Então, faça opções saudáveis e dá a saudável, se possível, na melhor possível, né, orgânica, mas enfim, qualquer troca alimentar de margarina pra manteiga, de óleos vegetais hidrogenados por banho de porco, azeite, óleo de coco e a manteiga, né, no preparo dos alimentos, por troca de refrigerantes, sucos de caixinha e até sucos naturais, que vão ter ali um excesso de frutose, por águas, por água, né, o ser humano foi feito, na verdade, pra beber água. Se você quer suco, coma fruta, né, ah, eu tô com sede e vou beber suco. Não, sede é pra beber água, não suco. Enfim, faça escolhas saudáveis, que isso por si só, se não for curar sua pressão alta, dependendo da gravidade, já vai fazer uma melhora significativa. Outros hábitos fundamentais pra melhorar a pressão alta é o exercício físico. É impossível a pessoa ser sedentária e ter uma qualidade de vida excelente e ter uma saúde cardiovascular excelente. Aliás, já é comprovado que o sedentarismo é uma das coisas que mais matam e com proporções iguais ao tabagismo. Então, só pra você ter noção do quanto ficar sentado no sofá, trabalhar o dia inteiro sentado, ir de carro pro trabalho, enfim, você fazer o mínimo esforço possível é realmente prejudicial pra sua saúde. Então, pratique uma atividade física que você goste, seja natação, corrida, musculação, arte marcial, né, jiu-jitsu, karatê, o que quer que seja, dança, enfim, tenha atividade física no seu dia a dia. Se mantenha ativo, porque isso, claro que tem as que são melhores, as que são mais efetivas pra melhorar a saúde cardiovascular, prevenir doenças, melhorar a pressão alta, mas enfim, qualquer atividade física vai melhorar depois de algumas semanas, alguns meses. Se mantenha ativo, esse é um dos pilares fundamentais, né, os nossos ancestrais, eles se mantinham ativos, eles não ficavam o dia inteiro sentado no tronco de árvore, ok? Outro fator fundamental é o sono. O sono, ele é o maestro da orquestra dos nossos hormônios. Ele é fundamental pra regular os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, tanto é que as pessoas que têm um sono de péssima qualidade, as pessoas que vão dormir de madrugada, elas têm vários hormônios desregulados, o cortisol elevado, o cortisol aumenta a pressão, porque coloca o seu corpo num momento como se fosse de luta ou fuga. Então, enfim, vários outros fatores, né, detalhes, que realmente se fosse passar aqui o vídeo ficaria longo demais, mas se atente a isso, procure ter um sono aí, dormir o mais cedo possível, acordar de forma natural com a luz do sol, ou mesmo com o despertador, mas que seja um despertador suave, sem aqueles gritaeiros, música doida. Enfim, procure também um quarto que seja totalmente em silêncio, totalmente escuro, você tem que colocar a mão na frente do seu rosto, passar ela na frente, e você não pode ver o vulto, esse é o escuro ideal de um quarto, né. Enfim, tenha um colchão, um travesseiro de qualidade, vá dormir sem estresse, né, não brigue com ninguém, procure, se você também tem um cônjuge, né, faça sexo, o sexo é uma das coisas principais aí para acalmar a pessoa, para relaxar e que realmente coloque, induz a pessoa a um sono de extrema qualidade. Enfim, realmente, faça sua vida, procure dia a dia melhorar o seu dia a dia. Talvez você pense, ah, é muita coisa para mudar, eu não vou conseguir, você não precisa mudar tudo de uma vez. Muda essa semana, troque os óleos vegetais por gorduras naturais, isso já será uma ótima escolha. Na outra semana, exclua ou reduza drasticamente os açúcares, deixando apenas para uma, duas refeições livres na semana, para uma ocasião especial, para um aniversário. Na outra, procure dormir 30 minutos mais cedo e fique uma semana nesse horário, depois diminua mais 15, depois mais 15, assim por diante, até onde for possível para você. Que mais? Pratique exercício, não comece querendo correr 5km em 30 minutos, corra 100 metros, depois, na outra, 150 metros, vai aumentando, se você faz musculação, vai aumentando as repetições gradualmente, enfim. O intuito é você procurar melhorar dia após dia, ter um mindset evolutivo, um mindset de aperfeiçoamento do seu dia a dia, porque realmente, se você se guiar por isso no seu dia a dia, você realmente vai ter uma melhora considerável, não só de pressão alta, mas de qualquer outro problema de saúde prévia que você já tenha, além também de prevenir tantos outros que você não tem, ou se você não tem nenhum, prevenir todos estes, porque realmente, você ter uma qualidade de vida cada vez melhor, isso vai melhorar a sua saúde, de forma geral, prevenindo contra todas as doenças. Isso não significa que você vai ser imortal, que você nunca vai ter nenhum problema de saúde, mas significa que estatisticamente, você vai melhorar absurdamente a sua saúde, ao ponto de aumentar a prevenção também, a esses problemas de saúde. E claro, no dia a dia, a sua vida será muito melhor. Eu já falei aqui em alguns vídeos que a qualidade de vida que eu tenho hoje, e olha que eu faço aí 4 ou 5 ferramentas de saúde de forma diária, tem 10 obrigatórias, e eu já tenho uma qualidade de vida que eu nunca pensei que fosse possível ter. Eu estou me organizando em questão de horários, de estilo de vida, de forma geral, para realmente ir acrescentando as demais ferramentas de saúde, e claro, praticar cada uma delas da melhor maneira possível para aumentar cada vez mais a minha saúde. Mas ok? Espero que tenha ficado claro, essas medidas, esses pilares de saúde são fundamentais para você controlar sua pressão alta, curar ela, ou se for muito grave, reduzir drasticamente, manter ela sob controle, e reduzir drasticamente os remédios, tanto a quantidade deles como a dosagem deles, ok? Tem relato de inúmeras pessoas que tomavam 3 remédios, 2, 3 vezes por dia, e passaram para 1 ou 2, 1 vez por dia, enfim, o fato é que quanto menos remédio, também maiores benefícios você terá no longo prazo, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, e realmente poder melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida. Se você gostou, dá o like, se você não gostou, dá o dislike, comenta por que você não gostou, para eu poder sempre estar melhorando, trazer da melhor qualidade possível os vídeos, para realmente você poder aplicar no seu dia a dia, e melhorar sua qualidade de vida também, porque esse é o intuito desse canal, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o vídeo, sucesso, uma saúde e excelência para todos nós, tamo junto, até o próximo vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho